Uma das minhas sobremesas preferidas, sem dúvida alguma, é o mousse. A sua cremosidade e ele desmanchando da boca é uma delícia. Agora pense comigo em fazer um mousse cremoso de leite ninho. Pensou? Nossa, dá até uma gastura aqui em mim. Fica sensacional, muito cremosinho e o legal é que só vai quatro ingredientes e é muito fácil de fazer. Então bora pra receita de hoje. E pra nossa receita super simples e fácil de hoje, você vai precisar de um liquidificador. E nele vamos colocar uma lata de leite condensado. Duas caixas de creme de leite Duas xícaras de chá de leite ninho E agora é só liquidificar por três minutinhos. Liquidificou aí tudo certinho? Vamos agora derreter a nossa gelatina. Você pode derreter no fogão ou no micro-ondas com quatro colheres de sopa. A gelatina é em pó e em color sem sabor. Eu vou derreter no meu micro-ondas então. A gelatina já está dissolvida, é só acrescentar no nosso liquidificador e deixar liquidificando por mais um minutinho. Agora é só escolher o recipiente que você quiser, pode ser grande, tacinhas, como você preferir. E colocar a nossa mistura do mousse. E vamos levar a nossa geladeira por mais ou menos uns quatro minutos. Quarenta, cinquenta minutinhos e já vai estar pronto para ser servida. Quarenta minutinhos depois já está pronto o nosso mousse. Agora é só se servir e ser feliz. Nossa pessoal, essa receita é uma das minhas favoritas. Muito cremoso, fácil de fazer e rápido. Se vocês já fizeram, façam de novo porque vale a pena. Se você não fez ainda, vai correndo comprar os ingredientes porque é muito gostoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo no coração de vocês e até a próxima receita.